Ele diz, eu prefiro morrer, do que rejeitar Jesus Você se lembra da primeira igreja? Você se lembra da igreja onde Pedro era apóstolo? Você se lembra da igreja onde Paulo era apóstolo? Você se lembra dos profetas de Yahweh? Eles dizem, você pode cortar a minha cabeça Mas eu não vou rejeitar Jesus Você se lembra de Abednego, Sedraque e Amidesaque? Abednego, Sedraque Ele diz, você pode me matar, mas eu não vou rejeitar Jesus